Ei, Rui Abreiro Ei, Rui Abreiro Ele é caboclo, ele é guerreiro Laçador de gato bravo Quando chega no terreiro Ali faz o seu reinado Vaqueiro lá do sertão Trabalhar de noite e dia Chapéu de couro na mão É o rei da valentia Com seu berrante de lado Vai o valente vaqueiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Seira a esclada onde ele anda Lá pra banda do sertão Seu laço vem se demanda Seu chapéu a solidão Em cima de seu cavalo Vai tocando sua boiada Seu berrante é forte e brado Sopendo a madrugada Quem é o vaqueiro cismado? Ele é seu boiadeiro Ele é caboclo, ele é guerreiro Laçador de gato bravo Quando chega no terreiro Ali faz o seu reinado Vaqueiro lá do sertão Trabalhar de noite e dia Chapéu de couro na mão É o rei da valentia Com seu berrante de lado Vai o valente vaqueiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Pela estrada onde ele anda Lá pra banda do sertão Seu laço vem se demanda Seu chapéu a solidão Em cima de seu cavalo Vai tocando sua boiada Seu berrante é forte e brado Sopendo a madrugada Quem é o vaqueiro cismado? Ele é seu boiadeiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro Ei, Boiadeiro